Vá, bora, 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 meninos, bora! Vamos, 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 vamos! Vamos, bora, bora! Vamos, bora, 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 bora! Vamos, bora, 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 bora! Vamos, bora, 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 bora Depois vêm os funcionários através de cima, depois vêm a melhoria, depois vêm os brasileiros. Portugão! Vem! Vem! Vem, Marco! Vem! 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 Pode voltar a me transmitir em direto. Chamou-me ao bocado? Sim. Chamou-me ao bocado? Ao bocado chamou-me? Não era para dizer qualquer coisa estúpida, já não tinha sentido. Era para dizer que tu estás com problemas de fuso horário. 4 anos de manhã, estamos grande de uma filha e mandamos à noite. O problema é que durmo ou não? Também? Também. Ontem fui a primeira de todas. É o jet lag. Este é o jet lag. Está com o jet lag. Está com a bola que ele faz a calma. Como é que está? Sois doido. Vamos juntos. Para nós? Vamos juntos.